Eu sei, olhando você eu posso ver Ver que não faz sentido algum Eu viver sem você aqui Eu sei que a vida é bem melhor Sempre quando estamos bem E o tempo passa devagar Porque eu preciso estar em ti Sem você eu não sei viver Eu sei Eu sei O melhor que nunca vi Eu vou esperar aqui Eu quero te mostrar O quanto eu sou teu Eu posso até não ter Tudo que eu tenho Mas sei que vou viver a vida Sempre com você Sempre com você Eu sei Eu sei Que ainda podemos reviver E esquecer tudo o que passou E ver o que o tempo nos tirou Nunca é tarde pra acertar No amor No amor encontra o tempo Pra mudar Eu vou Eu vou Eu vou Até não ter Eu vou Eu vou Esperar Eu quero Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar O quanto eu sou teu Eu posso até não ter Tudo o que o mundo tem Tudo o que o mundo tem Mas sei que vou Viver a vida Sempre com você Sempre com você Viver a vida Sempre com você Viver a vida Sempre com você Sempre com você